Música Oi gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os recebidos do mês de março e alguns presentes de aniversário porque dia 31 de março foi meu aniversário, então quem quiser me dá parabéns, ainda tá em tempo e tem muita coisa linda, muita, muita, muita coisa legal eu vou mostrar logo pro vídeo não ficar muito grande, né, não ficar enrolando, então vamos lá vou começar mostrando o que eu ganho da Rosa Chiclete, que é uma loja daqui de Nair que vem de Petit Jolie gente, ai, olha esse tênis! que tênis mais lindo do mundo e esse chinelo aqui, gente, que ele é maravilhoso, eu já usei ele demais, 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 demais tô usando ele muito da Galera Record chegou aqui esse livro que é o Vamos Juntas o Vamos Juntas é um movimento muito, muito, muito legal se você ainda não conhece, procura saber porque é muito bacana eu ganhei o livro, ai vieram esses recadinhos aqui e veio um outro livro que é o Papel de Parede Amarelo que depois eu quero ler, e eu achei legal que eles são pequenininhos e é fácil de carregar outro livro que chegou aqui é esse daqui, Paixão por Cabelos gente, tem 82 penteados nesse livro aqui, ele é simplesmente incrível e a editora falou que se eu fizesse sortear algum, era só entrar em contato e ai se vocês quiserem eu posso sortear no meu Instagram, no Facebook, alguma coisa assim eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó tem muitos penteados legais, é incrível vieram algumas coisinhas aqui, escrito teste em você ai veio, pera, vou abrir pra vocês verem melhor ai veio aquele negocinho pra fazer penteado vieram dois grampos super fofinhos também algumas liguinhas e dois rabicózinhos gente, quando eu fui na casa da Tassi eu ainda não raciocinei essa frase, sabe eu fico tipo, como eu fui na casa? ela deu pra gente biquíni da coleção dela, né da marca La Playa agora eu vou mostrar pra vocês o biquíni, gente eu fiquei com vontade de usar biquíni só pra ele ser lindo desse jeito é super, esses poderes que estão usando e a parte de baixo eu adorei porque além dela ser linda, ela é grandinha, sabe não é aquelas do dental e olha aqui, gente, do lado lindo, né da Oboticário, chegou o Egeo Choque aqui esse perfume voltou e tá todo mundo louco todo mundo querendo esse perfume, todo mundo comprando e ele é maravilhoso, gente eu até tô com ele aqui eu passei ele ele é muito, muito, muito bom pra quem gosta de perfume doce, gente esse é perfeito do Melio, gente quando a gente foi lá fazer uma visita, né lá pra empresa eles deram pra gente essa camiseta aqui que eu achei muito legal eu quis mostrar pra vocês e eu amo, amo, amo camisetas então eu adoro, eu amo e eles são muito... ah, eu não vou nem começar a falar desse que eles são tão incríveis senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando do Melio sério da Capricho chegou aqui essa sacolinha linda super fofa e veio com... peraí veio essa bolsinha aqui essa embalagenzinha e vieram ovinhos de chocolate sabor algodão doce eu vou mostrar como que é na foto aí pra vocês e era assim só porque eu já comi tudo então... mas gente, muito, muito gostoso e eu amei a embalagenzinha e a sacolinha obrigada Capricho por não esquecerem de uma... de seda, gente como esse mês era o mês do meu aniversário eles me enviaram uma vivara essa daqui que eu tô no braço eu vou mostrar pra vocês melhor porque todo aniversariante eles tão dando de presente eu achei super legal porque, tipo, tem a ver com desejos conquistas e tal e a embalagenzinha aqui ai, muito chique, né gente? e ai, a pulseira veio aqui só que eu já tô com ela no braço, né? veio com um pingente de bolinho é tipo um bolo aqui ela é rosa, como vocês podem ver e esse pingentinho de porquinho eu ganhei de uma leitora de aniversário e depois eu falo dela da Carmen Steffens aqui de Naí veio essa sacolona aqui em casa chegou aqui em casa mas é de a Carmen Steffens Club e ai, gente eles me deram de presente essa alpargata maravilhosa, gente é muito, muito, muito confortável e ai, eles mandaram um recadinho falando pra eu ir na loja de escolher um chinelo gente, eu não falei que tava todo mundo louco pro Egeo Shop? minha tia me deu de presente o Egeo e, gente gostei também, né? porque o perfume o perfume é maravilhoso gente como que é a musiquinha? a Nina gravou um vídeo e eu gostava tanto de você uma das minhas madrinhas me deu de presente um fone de ouvido porque eu estava querendo muito um fone gente, olha que legal esse cantilãozinho, né? veio nessa embalagem aqui e aí você coloca aqui nossa, não dá pra ouvir nada você coloca aí tô ouvindo não eu adorei, gente pronto aquele desafio do corpão se já não bastava o fone eu ganhei esse batom gente, ele ficou muito, muito lindo eu queria ter passado ele pra levar mas agora já é mas ele é muito, muito, muito lindo ele é tipo um vinho bem escurão que quase marrom é muito bonito não sei a cor dele direito mas é muito bonito lembra o que eu falei do porquinho que eu ganhei? foi a Yasmin que me deu e aí ela também me deu essa correntinha aqui gente essa correntinha é muito fofa gente eu amei e aí ela escreveu uma cartinha também gente uma gracinha ela veio aqui em casa no dia do meu aniversário só pra me ver e me entregar eu achei muito, muito fofa falando de leitoras também outra leitora veio aqui em casa a Izzy gente, ela veio junto com a minha prima que veio me ver ela se conhecia e vieram aí ela me deu uma cartinha e balinhas gente olha essas balinhas muito boas é muito boas é muito boas essas balinhas aqui gente muito boas você viu que a balinha você quer? muito fofa gente obrigada meninas vocês são muito fofas a Stephanie minha amiga me deu esse colar poderosíssimo gente amo muito 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 bijuteria dessa cor assim ó colar desse jeito olha aqui que lindo deixa eu falar mais rápido meu vídeo eu falei que grande minha outra amiga Ana Carla me deu esses brincos aqui que eu falei né que eu gosto de bijuteria assim e aí ganhei esses brincos aqui também poderosíssimos eu amei muito obrigada minha amiga Karine também me deu essa correntinha aqui linda gente é um tercinho e aí tem Nossa Senhora no meio eu achei muito incrível esse correntinha você viu o lequinho? e minha amiga Tainara me deu essa pulseira aqui muito fofa amei também amei tudo gente obrigada amiga e aí gente minha amiga Bibi me deu esse esmalte aqui porque eu sempre vi ela usando esse esmalte eu peguei e falei nossa eu quero um grande de aniversário é um esmalte eu falei é eu quero um esmalte esse esmalte ele é o sexy da Dorot ela também me deu esse daqui de pôr na parede gente olha que maravilhoso você tá foca na coisa maravilhoso né gente e essa correntinha aqui também inscrição olha que linda aaa onde foi inscrição minha correntinha tem que falar no cotinho e essas pulseiras aqui também eu falei que adoro gente assim né mara gente agora o presente mais lindo gente quem me deu foi meu amor lindo amei esse presente aqui achei o mais lindo e as leitoras são demais olha o que eu ganhei também gente a Ju e a Rafa me deram esse presente aqui gente que é uma moringa de colocar água aqui ó aí tem escrito só para estrelas ai elas pegaram e falaram que me deram porque eu sou uma estrela muito linda do meu cunhas meu parça gente eu ganhei duas luzas lindas olha essa daqui super minha cara eu amo luz assim e essa daqui olha que samba linda gente da minha sogra eu ganhei um presente muito fofo né minha fofa eu abri eu fiquei tipo tem uma imagem de Jesus misericordioso olha aqui gente e tipo eu fiquei muito muito feliz porque eu tava querendo muito imagem pra colocar aqui no cantinho sabe ai ela me deu um ai meu Deus por último essa caixona aqui grandona gente olha eu gostei da caixa muito linda né esse presente aqui é da estudante e da Rosa Chiclete também é a mesma dona e as duas lojas são super parceiras minhas no dia do meu aniversário essa caixa chegou e veio esse recadinho aqui super fofo veio esse pezinho aqui de porta olha a coisa mais fofa vou colocar aqui no cantinho tô amando receber itens de decoração pra colocar aqui no cantinho deixando minha caixa postal aí ó quem quiser me mandar coisa e esse negocinho aqui que é pra pôr no cabelo eu achei bonita a estampa um chaveirinho é de vocês essa caneta aqui de princesa não gente eu amei essa caneta aqui só vou escrever com ela agora é tipo uma coroinha de princesa aqui gente então foi isso eu não sei se eu consegui mostrar tudo pra vocês porque chega as coisas e essa reforma do cantinho eu tava deixando tudo amontoado aqui no chão eu não sei se eu consegui mostrar tudo enfim mas se tiver faltando alguma coisa depois eu mostro pra vocês né mas é isso gente muito obrigada a todo mundo que me deu presente que me enviou coisa eu fiquei muito feliz nossa eu fico muito empolgada quando eu ganho presente sabe eu fico tipo ai meu Deus da caramba eu fico louca obrigada também quem me mandou parabéns nas redes sociais eu não conseguia agradecer todo mundo mas eu fiquei muito muito feliz com todas as mensagens um beijo assim ó grande pra todos vocês se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos que eu for postando e é isso gente um beijo obrigada por tudo tchau tchau tchau